E aí já começa novamente a pior gameplay da internet Só pra ficar uma parte separada Nossa Se eu ver várias vezes obviamente eu vou cortar né Senão eu fico muito merda De tentativa e erro e mortes e tal Irmão show o que o meu? Show de comelo tá ligado? Eita mi Eita Eita Show Show o meu Eu sinto que isso aqui tira muito o life dela mesmo Agora eu tenho que encher o life agora Eu vou morrer eu vou morrer Não Eita Agora eu morri Quer saber? Eu vou parar de usar No especial No Hadouk Vai ser só no ferroada fi Só vai no poder quem não se garanta na mão fi Só vai na mão quem não se garanta no poder Eu sou dos dois times tá Jogos que eu posso jogar de personagens mágicos Que dão poder essas coisas eu sempre jogo Gosto de personagens guerreiros bárbaros Mas eu não tenho nada contra os mágicos Os paladinos Essas coisas Eu fico sem merda nenhuma de coisa Então é isso Mas ela gosta de encher ao invés de soltar Ai Meu life Ah quando ela faz isso também encheu o life Tem que dar uma graça Ah eu tenho uma raiva disso Fica em transe O transe dela foi imenso Ah, mas sabe qual é Esse transe em cima Só pra encher o life Vou meter ele uma Uma Um especial Eita Apelou Sai Faz alguma coisa Não, não, não Isso Sai, sai, sai Boa Sai, sai O que, meu irmão? Toma Olha, o transe dela é legal Merda Meu senhor Opa Não, que eu me Tá rindo de quê? Toma Primeira que eu sentei Ai, uita, poxiga Ai, ai, ai Ah, mentirosa Mentirosa Traficante Ela tá fazendo as mesmas pessoas Bem mais rápido Sinceramente, eu até prefiro Porque fica menos imprevisível Não sei o que ela vai fazer Olha Perdeu a oportunidade Talento Cadê, não poder agitando QUER Olha Transe de merda Mano O transe mais bom que tem É esse aí Toma Toma E tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome Toma, sua otária de merda Toma Desgraçada de merda Me dê o seu negócio aí Agora vai me dar o que? Manto de asa de mariposa, meu amigo Pressione R1 Esse controle de merda aqui R1, amigo, pra esquivar pra frente Use o manto pra esquivar rapidamente No solo ou no ar Eita Ué, você está usando Poder em cima, por quê? Ah, no R2 Ai meu Deus, o que que é isso? Ele busca romper E selos? Eles não podem ser desfeitos Eles devem ser desfeitos Não deixe dormir pequena sombra Retorne para sua escuridão Deixe-nos empurrar mais Meu Deus do céu, que bexiga é isso? Está acontecendo? Controle tremendo aqui Meu irmão Me mataram Olha só Um dash no ar Cara Isso pode ser muito útil Por exemplo Quando eu estava naquele bicho lá Tem uns negócios que dá pra passar com isso Mas ao mesmo tempo, cara Não sei, velho Se tem um canto específico pra passar com isso aqui Pera aí Talvez aqui Onde tem aquele besouro Que voa Metálico Ali não tem o mapa ainda Aqui Eu acho que ele não vai, né? Nesse santuário de pedra Não vai ainda Nem lembro também Se está Travado Ou se é Porque é escuro mesmo Ali aí Também é travado E é o que, mano? É escuro também? Nem lembro Cara, minha memória é muito ruim, mano Eu não consigo lembrar das coisas Tipo, o que que... Do lado do casulo aqui Não lembro o que é Mas enfim Deixa eu chegar em qualquer canto Olha aqui Voltar pro banco, salvar E por hoje é só Isso é tudo, pessoal Ah, olha É, dá uma ajudinha, né? Mas eu não sei ainda Se isso realmente Tipo, nossa Putz, o que só a desgraça Tal, pá É no máximo Dá pra fazer essas coisas aqui Que eu tô fazendo, né? Não chega a ser um dois pulos Mas... Dá uma ajuda e tal A gente muda andar mais rápido também Mas eu vou dar uma pausinha É... 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 Parando a gravation É... 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 Obrigado.